Música Lá vai o Ed por ali, vai bater Autorizado o Ed Pra cobrança, olho no olho Sou mais você o Ed, sou mais você o Ed A batida Música O Ed bate de pé na direita A falta é de longe Mas o Ed tem força nesse pé direito Van De três dedos faz o cruzamento Consegue afastar lá, traz o Ed Vem pra cobrança o Ed Bola pra área, bola alta Consegue afastar Música Falta que favorece o time do 4 de julho O Ed da cobrança levantou domingo na área Atenção, Gilma Bahia disse Sobrou, Gilma Bahia Música Música Bola não fica com esquerdinha Sara ajeitou E o São Paulo está jogando Ganhou na boa Acreditou Que susto pro Valp Soltou a bomba Veja aí de novo A sobra E o Ed Acreditando Passou Bola dividida ali O Tinho ganha Lá vem o 4 de julho Vamos ver a postura do 4 de julho Será que vem pra cima? Ed Consegue o cruzamento A raspada de cabeça Mergulhou ali o Dudu Tendo total controle Jogando de forma objetiva Claro Por não ser o time titular Por não ter tempo de atuação Coletiva Apresenta algumas deficiências Ed cruza Orelhuela Falhou Dudu Perdeu Goleiro Elton Lala Orientando A sua defesa Autorizado Ed Fez o levantamento O Dizil na trave Música Orelhuela Orelhuela Três gols Mas agora um gol Leva pra pênaltis Ed Ganha o lateral Consegue um cruzamento Na segunda trave Vai o Ed Levantamento feito A bola viaja Na área Toca pro Chico Chico Bala Faz a inversão Dá pro Ed Ed dá uma pisadinha Na bola Levantou na grande área Tira Rodrigo Tira mais ou menos Fazer a cobrança Aí ele tem o domínio Ed recebe pela direita Atenção Cruzamento Tá É uma boa essa né Diego toca de cabeça Wellington vem pra dividir Melhor pro Ed Lá vem Ed Solta a bomba É falta que favorece a equipe Do 4 de Julio Ed da cobrança É perigo Contra a defesa Picoense Ed levantou Atenção Olha só Vai entrando Salva Rigoni Sara Pede o cruzamento Olha o espaço Tem o Rigoni Cruzamento Na segunda trave Para na cabeça Do Ed Vinícius Silva Faz o toque A frente Errado Interceptação Do Ed Romulo Tá com ela Lá pelo lado direito Ed Vai avançando A equipe Do 4 de Julio Ed na cobrança Partiu Ed A cobrança O goleiro Dá de soco Vai pra cobrança Ali o Ed Aí o levantamento Soltou o goleiro Chico Bala Tocou Ele se joga na frente Da bola Impede o chute Do adversário Com muita frequência Gianluca Novamente pra cima Do Ed Mais uma Do lateral Do Colorado Que consegue cortar Aí portanto Vai pra cobrança Quem vai ali O levantamento O Ed Bateu Ed Na cobrança Matheus sabe Que é perigoso A jogada é ensaiada Ed levantou Desvio de cabeça Partiu Ed Levantou No meio da área E o desvio De cabeça Vai levantar No meio da área Ed Aí o cruzamento Atenção Subiu Marcelo Vai pintar O gol Aí o Ed Na cobrança O cruzamento No meio da área Atenção Desvio de cabeça Subiu E aí 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 E aí